Gente, olha, a gente vai seguir falando de pesquisa de intenção de votos. Eu trago para vocês aqui agora o detalhamento da Quest para a intenção de voto para presidente em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, mas a gente pediu o detalhamento por faixa de renda para vocês verem o que está acontecendo. Vamos congelar aí um pouquinho. Você vê aí na sua tela entre quem ganha até dois salários mínimos, até dois salários mínimos. Lula tinha 48, foi para 47 e agora 45. Oscilação dentro da margem de erro, que é de 2,4 para mais ou para menos. Está dentríssimo da margem, então a gente nem fala em queda, a gente fala em oscilação. Mas, olha o movimento de Bolsonaro entre quem ganha até dois salários mínimos, estilingada de julho para agosto, porque auxilia o Brasil, talvez, é uma explicação. O presidente tinha 22, oscilou para 21 e agora bateu 28. De novo, Bolsonaro está pegando esse grupo da base social de Lula? Não é possível dizer. Por quê? Enquanto o ex-presidente Lula oscilou dois para baixo, Bolsonaro ganhou sete. Outros candidatos, Ciro, Simone eram 17, 16 e agora 12. Perdeu cinco pontos percentuais. O que Bolsonaro está fazendo é puxar para ele, de novo o número mostra, eleitores que estavam optando por outros candidatos, ali a chamada terceira via, e esses votos estão indo para o presidente nesse momento. Vamos dar uma olhada entre quem está ali na intermediária mais alta da pirâmide, com dois a cinco salários mínimos. Olha, nesse ponto aí, Lula está ainda segurando, porque o grande estirão do Bolsonaro foi de março até julho. Olha aí, em março o Lula tinha 38 e Bolsonaro 26. Agora, em julho, 36 a 35, jogo muito parelho. De novo, em agosto, oscilação positiva para Lula e negativa para Bolsonaro, mas empate numérico, 37 a 34. De onde vem o estirão, Daniela? Veja que quando Bolsonaro ganha nove pontos percentuais, outros, que são outros candidatos à terceira via, eles perdem cinco pontos percentuais, perdão, quatro pontos percentuais de 19 para 15 e depois de 19 para 13, 13%. Então, são menos seis pontos percentuais aí. Vamos dar uma olhada aí de novo, agora falando bem com o pessoal que está no topíssimo da pirâmide, mais de cinco salários mínimos, olha. Luiz Inácio Lula da Silva, gente, ele tinha 34% das intenções de voto, quem ganha mais de cinco salários mínimos, passou para 31 e está em 32. Tudo isso tem essa leve curva, mas você bota a banda da margem de erro aí, você vai ver que é quase que uma linha reta, está em estabilidade. Já Bolsonaro puxou a elite de volta para perto dele, de 25 para 36 para 41, esse estirão que ele deu de quase 20 pontos aí, de 16 pontos percentuais. Bom, e outros? Outros estavam ali com 24, perdeu, desidratou quase 10, passou para 15 pontos percentuais. Eu vou voltar rapidinho, Edu, você guarda aí, gente, que o Yuri Pitta já está levantando ali, como sempre, né? E o Yuri, qual o percentual do Brasil que ganha mais de cinco salários mínimos, né? Isso você sempre tem na ponta da língua, yes ou no nesse caso? Quase yes, vamos lá. Mais ou menos, nas pesquisas ali, a gente está falando mais ou menos uns 20%, essa faixa etária mais rica, mas o Estado de São Paulo tem um recorte diferente. Diferente, a proporção da renda mais baixa, que no país chega a mais de 40%, entre 40% e 50%, no caso de São Paulo, essa renda até dois salários mínimos, é de apenas um quarto dos eleitores, 25%. E aí o oposto, olhando para essa classe mais rica, mais de cinco salários mínimos, a Quest faz um recorte de 31%, a amostra dela. Praticamente um em cada três paulistas vive numa família com renda acima de cinco salários mínimos. O grosso do eleitor, assim... De dois a cinco. Exatamente, está nessa faixa intermediária aí, de dois a cinco salários mínimos. Edu, a gente consegue rodar a arte de novo? Rapidinho, eu não vou repassar todos os números, mas só para a gente entender por que é que o jogo está engalfinhado, né? Por quê? Isso aí, entre dois e cinco salários mínimos, é empate técnico estrito, 37% a 34%. É isso que está garantindo esse resultado, é praticamente uma cópia do resultado do Estado inteiro, que é de 37% a 35%, né? Porque você tem... A diferença que o ex-presidente Lula está tendo entre quem ganha até dois salários mínimos, né? E aí eu vou voltar aqui para ter o dado na ponta da língua para vocês, para quem ganha até dois salários mínimos, a diferença ficou em... Aqui, ó. Tá aí, obrigada. 45% a 28%, né? É mais ou menos o que está acontecendo com quem ganha até mais de cinco para o outro lado, né? Inverte aí, quem lidera é Bolsonaro. Olha aí, ó, Bolsonaro com 41%, Lula com 32%. Para que eu fiz isso? Para vocês entenderem que a vantagem que o ex-presidente Lula tem entre quem ganha até dois salários mínimos, ela está sendo equilibrada, digamos assim, praticamente anulada pela distância que Bolsonaro abriu de Lula entre os mais ricos. Essa que está aí na sua tela. E aí, essa faixa maior, que tem quase 45% dos eleitores que ganham entre dois e cinco salários mínimos, é o que está espelhando o resultado nacional. Agora, gente, não há dúvida no emagrecimento da terceira via. Não há dúvida no emagrecimento da terceira via. É impressionante. Bolsonaro está puxando de volta o que a gente costuma falar no bastidor, que é aquele eleitor envergonhado, né? Que votou, aí fala, ah, não, mas agora eu estou decepcionada. Mas o cara voltou a votar no Bolsonaro de novo. E voltou cedo, voltou agora já na primeira semana de agosto, com os primeiros sinais de respiro na economia. Começa com Renata. E um dos focos da campanha também em agosto, a gente trouxe esse bastidor não faz muito tempo, algo que ali integrantes do PL e da campanha do presidente tinham mapeado, inclusive estavam usando esse argumento na tentativa de convencê-lo a mudar um pouco a forma como ele se coloca, né? Nessas questionamentos às urnas eletrônicas, mudar um pouco essa cantilena, porque entendiam que era necessário, agora, no início da campanha de fato, da campanha oficialmente, ir atrás dos eleitores arrependidos, dos indecisos, e aí o que a Dani chama de envergonhados, não estavam muito dispostos a dizer que estavam a fim de ir de novo com o Bolsonaro, estão nesse bolo. Então, é um eleitor que a campanha de Bolsonaro classificava assim, olha, esse cara lá em 2018, ele votou com o Bolsonaro, não porque ele achava o Bolsonaro maravilhoso, mas porque ele não queria ir com o PT. Esse cara, ao longo do governo, olhou e falou, tá, tudo bem, eu fiz essa opção, mas eu também não gosto desse governo, né? É um cara que não gosta da forma como o Bolsonaro se refere a mulheres, isso foi citado por integrantes da campanha, a forma como o Bolsonaro agiu durante a pandemia, demora na compra de vacinas, insistência em remédios unificais, tudo isso estava ali no mapeamento do PL. Então, esse cara chega nessa eleição querendo votar no Bolsonaro ou não, mas ele também segue não querendo votar no PT. A gente precisa dar substrato para esse eleitor, para que ele volte, ainda que não apaixonado por Bolsonaro, mas ele tome uma decisão pragmática de votar em Bolsonaro em contraposição ao PT. E esse eleitor, como ele não viu nenhuma outra opção florescer, e a verdade é essa, os nomes que se colocaram nessa disputa para tentar se opor também a Lula, a Bolsonaro e a Lula, Ciro Gomes está ali com um teto, ficou muito claro, nesse teto dele de 8%, Simone Tebet não decolou e outros nomes. Então, isso fez com que esse eleitor já pensar em se posicionar nos nomes que estão lá na frente. Ô Yuri, agora, assim, isso só amplia as dificuldades, tanto para fazer a campanha no dia a dia, porque candidato que não está pontuando, tem dificuldade de ser atendido pelos amigos. Eu lembro muito do... Eu vou até resgatar aqui a frase, né, de uma coisa assim, meio... A política é que, se você está bem, muita gente vai querer te receber em todos os lugares, se você não está, já fica mais difícil. O que já é um problema para Simone Tebet, nessa altura do campeonato, e para Ciro Gomes também, que os dois não conseguiram fazer alianças, né. Mas, além disso, amplia a pressão de parte a parte, e, nesse momento, os votos estão indo tudo... As pesquisas indicam que os votos estão indo em maioria para Bolsonaro, mas, certamente, tem um residual que está indo para Lula também, porque veja que Lula, mesmo com Bolsonaro crescendo, Lula não está perdendo base eleitoral. Então, deve ter alguma coisa, um resquício indo para lá também. Amplia muito a pressão pelo voto útil. Sem dúvida alguma, Dani. Toda essa antecipação da polarização que era esperada para o segundo turno, e para uma campanha que começou muito antes, faz essa diferença e dificulta ainda mais um caminho que já era muito difícil para esses candidatos que não são nem Lula, nem Bolsonaro. Isso fica muito evidente nesse agregado de intenção de voto, essa queda dos outros candidatos que nenhum dos dois principais líderes da corrida eleitoral aqui em São Paulo. E aí chama a atenção um aspecto que, se for pegar ali pela série histórica, há uma predominância tanto daquela questão do eleitor que não considera que Bolsonaro merece um segundo mandato, mas também dos eleitores que não escolhem Lula num primeiro turno. Existe uma maioria nos dois casos. A grande questão é que, com a polarização, com o não avanço, nem de Ciro, nem de Simone Tevich, e, convenhamos, o Estado de São Paulo seria um dos lugares, deveria ser uma das terras mais férteis ou menos inférteis para essas candidaturas. Existe todo um apelo de Simone Tevich para setores econômicos, existe uma esquerda que está descontente com o PT, que tentou se mobilizar, por exemplo, em 2018, em torno de Ciro Gomes, até mesmo o Felipe Dávila do Novo encontra mais eco para suas ideias com o Partido Novo aqui em São Paulo do que em outros estados, e todos eles acabam, de certa forma, patinando diante dessa polarização tão exacerbada, tão antecipada, que Lula e Bolsonaro conseguem ter, e isso se reflete. Só para não ficar te devendo aquele dado mais preciso, Dani, que você me perguntou, da Nacional, fazendo conta de padeiro aqui, o recorte é 40-40-20. Enquanto aqui em São Paulo a gente está falando de um quarto, que recebe até dois salários mínimos, no Brasil a média é em torno de 40%, 42%, varia de instituto para instituto, mas na última amostra da Quest foi nessa faixa dos 40%. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, e aqui jogo empatadíssimo. Meus caros, muito obrigada, eu já volto com vocês.